Jeová vai fazer todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver todo esse povo marchar no poder Jeová vai fazer todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver todo esse povo marchar no poder Eita, glória a Deus! Bom dia, meus amados irmãos e irmãs! A paz do Senhor Jesus Cristo! Queridas ovelhinhas, cordeirinhos de Deus Que Deus nos deu, ovelhas amadas, queridas Que Deus nos deu para orar, para cuidar, para aconselhar A paz do Senhor! Deus abençoe a sua vida! Estamos em mais uma oração da manhã hoje Sábado, dia 19 de março de 2022 Dia abençoado! Ontem, sexta-feira, nós estivemos na cidade de Açú Onde fomos empossar o pastor Alain Que estava ali com a sua esposa, a pastora Daiane O pastor Marcos Barbosa, a pastora Messia Todos os irmãos, foi uma grande caravana de Mossoró Foi ônibus, foi van, foram carros, né? Irmãos de Nova Esperança estavam presentes Uma festa maravilhosa E nós ficamos muito felizes Porque foi um momento de muita alegria De muita presença de Deus Ali na igreja A pão da vida da cidade de Açú Fizemos um vídeo, está aí no canal Já quase 3 mil pessoas viram, né? E nós queremos aqui Pedir a você que se inscreva no canal Escreva-se e compartilhe Por favor, mande essa mensagem Está a oração para pelo menos 10 pessoas Coloque nos seus grupos de WhatsApp Coloque no seu Facebook Coloque o link no seu Twitter Vamos fazer a obra de Deus Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante, irmãos Algo tremendo que é Como alcançar as bênçãos de Deus Todo mundo quer, né? Todo mundo quer alcançar Mas nós vamos falar um pouco sobre isso hoje Para orientar a igreja do Senhor Jesus Então receba essa mensagem aí no seu coração Porque ela é forte Ela vem do coração de Deus para o seu coração Aleluia, Jesus O nosso Deus Ele é um Deus tremendo E nos oferece a maior bênção de todas as graças Nós temos que crer Nós temos que ter uma vida dedicada a Deus Para receber essas bênçãos Que não dependem das circunstâncias Mas dependem da nossa obediência O que é uma bênção? Essa palavra bênção Ela é muito difundida Muito falada entre os crentes Uma bênção é um favor de Deus Algo que nos faz bem Deus gosta de nos abençoar E cria o mundo com o propósito de ser bom Ele nos oferece bênçãos abundantes E variadas A maior bênção que Deus nos dá É a nossa salvação Nada é mais importante Do que o perdão dos nossos pecados E a promessa da vida eterna Não precisamos fazer nada de especial Para conquistar essa bênção Basta crer em Jesus Cristo Como nosso Senhor e Salvador As bênçãos mais importantes São frutos da salvação Paz, alegria, esperança, amor Essas são as bênçãos verdadeiras Que somente podem ser encontradas Em Deus Ele nos oferece Suas bênçãos espirituais Em grande abundância Mas amados queridos irmãos e irmãs Existem também outras coisas Que podem ser bênçãos Como bens materiais Família Sucesso no trabalho Saúde Mas todas essas coisas São bênçãos secundárias Estão em segundo plano Mesmo quando essas coisas falham Ainda podemos ter as bênçãos maiores Que são as bênçãos espirituais Porque elas dependem do nosso relacionamento com Deus E não apenas de nossas circunstâncias físicas O primeiro passo Para receber as bênçãos de Deus É crer A salvação é para todo aquele Que crê em Jesus Cristo O Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador E nós temos que crer que Jesus Cristo É aquele que veio para nos salvar E junto com a salvação Vem a promessa de várias outras bênçãos Que podemos receber pela fé Uma vida nova, por exemplo Livre da escravidão e da condenação do pecado A nossa adoção como filhos de Deus Uma esperança para um futuro Porque temos a promessa da vida eterna A paz que vem do Senhor Jesus Cristo A paz que excede todo entendimento É uma bênção muito grande A presença do Espírito Santo Meu Deus, que bênção maravilhosa A capacidade para entender as verdades de Deus Isso são bênçãos de Deus A sabedoria Que Deus nos dá Através do Espírito Santo O derramar do Espírito Santo Os seus frutos, os seus dons Sobre nossas vidas Deus nos capacitar Para espalharmos o seu Evangelho Para pregarmos a palavra Essas bênçãos Elas são de Deus E elas estão dispostas Elas nos tornam dispostas Para fazer a obra de Deus E estão disponíveis Para todos aqueles Que se propõem A fazer o que Deus manda O que Deus pede E além disso A Bíblia promete Várias bênçãos Para quem se dedica A obedecer a Deus Seguindo essa vida correta Deus supra as nossas necessidades Deus enche de abundância Aqueles que buscam o seu reino Deus enche de alegria Os que são generosos Que são fiéis a Ele Quando fazemos o bem E nos afastamos do pecado Deus cuida de nós Ah, isso é verdade Quando fazemos um bom trabalho Deus nos abençoa Com mais responsabilidade Mais oportunidade Para abençoar outras pessoas Oh, glória a Deus Deus tem bênçãos especiais Para cada um de nós Hoje Deus tem bênção especial Para você Para a sua vida Receba essa palavra No seu coração Hoje Deus está te dizendo Que Ele tem coisas grandes Para fazer na sua vida E você não deve perder A oportunidade De ter Deus ao seu lado Para dizer a Ele Senhor, eu preciso, Deus Das tuas bênçãos Glória a Deus Os anjos de Deus Estão à nossa volta Nos guardando Aleluia Nos protegendo Porque Deus Ele é um Deus grande Ele é um Deus maravilhoso E hoje Nesta oração da manhã Eu estou aqui Em nome de Jesus Cristo Para dizer para você Que Deus sabe tudo Sobre a sua vida Deus sabe o que você precisa Amado irmão Querida irmã Deus sabe o que você precisa Deus tem bênçãos gloriosas Para realizar na sua vida E hoje Ele está dizendo Eu quero te abençoar Fica no centro da vontade de Deus Para receber a bênção Quer ver um homem Que ficou no centro da vontade de Deus Bartimeu O cego de Jericó Ele gritou Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Ele estava procurando Deus E Jesus disse Traga-o aqui E Ele veio para o centro Da vontade de Deus E quando Ele chegou No centro da vontade de Deus Atendendo o chamado de Deus O chamado de Jesus Cristo O que foi que aconteceu? Jesus disse O que queres que eu te faça? Quando nós fazemos a vontade de Deus Ele quer saber o que é que nós desejamos A palavra de Deus diz No Salmo 37 No versículo 4 Deleita-te no Senhor E Ele concederá o que deseja Do teu coração Sinta prazer em ter a presença de Deus E Ele vai realizar exatamente aquilo Que você tem vontade Que Ele realize O nosso Deus É um Deus tremendo, irmãos É um Deus de realização de sonhos É um Deus que nos enche E dá a alegria De estarmos na sua presença E nós queremos Agradecer a Deus hoje Por tudo que Ele tem feito Em nossas vidas Agradecer a Deus Louvar a Deus É uma forma de você dizer Deus, eu agradeço, Pai Por tudo que o Senhor tem feito Por o Senhor tem nos ensinado, Pai A caminharmos na Tua presença A fazermos aquilo Que agrada o teu coração Nós vamos fazer uma oração agora, irmãos E nessa oração Nós vamos agradecer a Deus Por tudo Você vai orar comigo E vai sentir aí A presença de Deus Na sua vida agora Você vai sentir Deus Dizendo o que queres Que eu te faça Aleluias Chegou a hora Da nossa oração Chegou a hora Do nosso clamor Chegou a hora De nós falarmos com Deus Aleluia Santo Pai Maravilhoso Deus Senhor Nós queremos fazer Aquilo que te agrada Pai Nós queremos ficar No centro da Tua vontade Nós sabemos Deus Que somos falhos E que às vezes Não conseguimos Mas que bom Que Tu és Um Deus misericordioso Um Deus Cheio de bondade Hoje nós queremos Colocar na Tua presença O nosso clamor O nosso pedido Pai Para que o Senhor Nos atenda Tem tantos filhos E filhas Que acompanham Esta oração Da manhã Que todos os dias Estão aqui Compartilhando Ajudando Se inscrevendo No canal Eu peço Recompensa Para eles E para elas Eu peço Deus Que haja um derramado Teu Santo Espírito Sobre a vida De cada um Deles e delas Para que possam Viver a plenitude Do Teu amor Sim Deus A plenitude Do Teu amor A grandeza Do Teu amor É isso Paizinho Que nós pedimos E agradecemos Porque sem Ti Deus Nada somos Nem nada Podemos fazer Abençoa Paizinho querido Todos os Teus Filhos e filhas E nos enche Da Tua Santa Maravilhosa Presença Obrigado Deus Por tudo Obrigado Pai Por todos Os Teus Cuidados Pelo Teu Olhar Misericordioso Pela Tua Bondade Que não se Acaba Que dura Para sempre Nós Te Agradecemos Deus E louvado Seja eternamente Teu Santo Sagrado E poderosíssimo Nome Pai Abençoa Cada um dos Irmãos e irmãs Que estão Conosco Abençoa Pai Os Teus Filhinhos Que nos Ajuda A fazer A Tua Obra As Tuas Filhinhas Desimistas E ofertantes Desta Obra Deus Abençoa Deus Os que Ajuda A construir A casa Do Pai Os que Têm Os votos E propósitos Os que Mandam Seus Dismos E ofertas Sabendo Que esta Obra Do Teu Coração E que Vai Alcançar Senhor Muitas Vidas Que vivem Nas ruas Jogadas Nas sarjetas Serão Beneficiadas E alcançadas Pelo Teu Amor O Deus Recompensa Teus Filhos E filhas Que nos Ajudam Abre As portas Para aqueles Que desejam Ajudar É isso Meu Paizinho Que nós Pedimos E Te Agradecemos Deus No Santo E Poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Queridos Deus Abençoe Nossas Ovelhinhas Nossos Cordeirinhos Deus Abençoe Muito Obrigado Daqui A pouco A permissão De Jesus Nós Vamos Estar No Cuto Do Lar Tá Bom Beijo No Coração Deus Abençoe Você Até Daqui A pouco Se Deus Quiser